Lá em Belém Miseriosa, cheia de paz Tu recebe o esperado Messias Sua missão era salvar o mundo E trocou sua glória por sofrimentos profundos Menino querido que nasceu em Belém Eu te amo Noite tão linda que os anjos cantaram O amor de Deus o homem alcançou E este amor foi comprovado Seu único filho Deus ao mundo enviou Sua missão era salvar o mundo E trocou sua glória por sofrimentos profundos Menino querido que nasceu em Belém Eu te amo Eu te amo